São uma e meia da tarde, terça-feira, 14 graus, tempo nublado, talvez chova, mas ninguém tem certeza, a meteorologia tem errado, feio. Aqui é a Avenida Córdoba, ela é paralela à Avenida Santa Fé, que é paralela também à Corrientes. A Corrientes é a nossa, a Córdoba ao norte, paralela, mas ao norte a Santa Fé. Então são três grandes avenidas paralelas, tem outras que servem de via arterial do centro para o bairro. Aqui é uma avenida comercial também, mas pelo que a gente está vendo até agora, menos do que a Santa Fé, que é bem interessante nesse aspecto, de lojas. O estilo de prédios aqui é muito parecido, né? Então depois de um certo tempo, as ruas mais residenciais, perpendiculares a essas avenidas, elas são muito parecidas. Então não é uma cidade assim que cada rua que você passa, você vê algo interessante, não. Tem que procurar. E é tudo muito espalhado. táxi tudo abastecendo. Nossa, como tem táxi aqui, impressionante. Táxi pra cima e pra baixo o tempo todo.